O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, respondeu as acusações de colaboração proibida durante uma coletiva de imprensa nessa segunda-feira em Manaus. Moro esclareceu que as conversas atribuídas a ele, quando ainda atuava como juiz federal e procuradores da Operação Lava Jato, divulgadas pelo site de notícias The Intercept Brasil, não contém orientações. Olha, eu na verdade já me manifestei ontem, eu não vi nada de mais ali nas mensagens, o que ali é uma invasão criminosa de celulares de procuradores. Para mim isso é um fato bastante grave, ter havido essa invasão e essa divulgação. E quanto ao conteúdo, no que diz respeito a minha pessoa, eu vi ali e não vi nada de mais. O ministro também questionou a autenticidade das mensagens. Eu nem posso dizer que são autênticos, porque veja, são coisas que aconteceram, se aconteceram há anos atrás. Eu não tenho mais essas mensagens, eu não guardo essas, não tenho registro disso. Veja, os juízes conversam com procuradores, os juízes conversam com advogados, os juízes conversam com policiais, isso é algo normal. Segundo a equipe do Intercept, as mensagens trocadas por meio de um aplicativo de conversas por celular foram entregues por uma fonte que pediu sigilo. O conteúdo apontaria para uma colaboração proibida entre o então juiz federal responsável por julgar a Lava Jato em Curitiba e os procuradores a quem cabe a acusação de suspeitos de integrar o esquema de corrupção. Em texto que acompanha a publicação das três reportagens divulgadas no domingo, o Intercept Brasil sustenta que o teor das mensagens indica comportamentos antiéticos e transgressões. Essa divulgação e quanto ao conteúdo, no que diz respeito a minha pessoa, eu vi ali e não vi nada de mais.